Cícero, quanto está o preço do feijão aí na sua cidade? Rapaz, meus amigos, aqui, as coisas aqui na minha cidade são interessantes, viu? Antes do inverno, antes de plantar o feijão, um saco de feijão aqui estava custando 500, 600 reais, viu? Aí agora, depois que está passando o inverno, que os agricultores tudo estão tirando a safra do feijão, aí, meus amigos, está barato, viu? Caiu mais da metade, viu? Aí, para você ter uma ideia, aqui, ó, o tanto que a pessoa gasta na roça, viu? Eu gastei 150 para arar, viu? E meia hectare de terra, estou falando só da roça do feijão, viu? E mais 150 para me ajudar a colher o feijão, ó. Deu um pouco ali na roça ainda, que ainda falta colher ainda, viu? Aí, despopeu o feijão, é... Deu três sacos e meio de feijão, viu? Fora um pouco que eu já tinha de buiado já, viu? Aí, juntando tudo aí, vai passar... Vai dar uns quatro sacos e meio só, viu? Aí, o preço do feijão aqui na região hoje... Está custando 200 reais, viu? Caiu mais, mais, mais da metade, viu? É isso aí, galera. Está custando 200 reais hoje, viu? E é isso aí, valeu!